Você sabia que apesar de serem hiperconectados, os jovens da geração Z são os que mais cobram privacidade de dados? Entenda agora por que que isso acontece. Teve uma pesquisa da Paramount, do estúdio de cinema, que era sobre o perfil do consumidor jovem, né? Era juventude... Ah, esqueci não, Youth Decoded, em inglês. É o nome da pesquisa. E eles encontraram que esse comportamento, ele se aplica pra tudo. Então, é meio assim, é pra pagamento, é pra rede social, é pro financeiro, é generalizado. É um comportamento de quem nasceu com a tecnologia na mão e dá muito valor à privacidade, ao mesmo tempo que tá disposta a abrir mão dela se isso for. Assim, ah, eu guardo a minha privacidade, você vai guardar ela bem pra mim? Então, eu dou ali. É um comportamento bem legal, é muito diferente dos outros, muito diferente mesmo de pessoas e próximas em idade, né? Então, se você pegar o que o pessoal considera jovem, pessoal, IBGE, eles consideram até os 29, mas tem a diferença, corta ali no meio, né? A geração Z tá ali nos 24. A diferença desses 24 pros 29 já é brutal, a coisa tá acelerando e as empresas vão ter que correr atrás dessa galera, se não oferecer segurança digital, eles não vão comprar. É engraçado que, na verdade, tem mais do que isso, né? Você olha pra esses problemas que estão relacionados à confiança, não só com os dados em si, mas olhando pro ambiente digital como um todo, né? Dado que a gente vive aí um fluxo muito grande de fake news, né? A confiança das instituições tomou um baque, né? Não é mais o que talvez eu tenha tido, ou mesmo você, né? Tá crescendo. E o interessante é que não só você tem um maior fluxo de desinformação de fake news, como você também tem um custo maior pra você entender qual a informação que é a correta. E a geração Z, nesse aspecto, ela não é exceção. Ela também entende o risco da desinformação e ela também tem uma confiança menor nas mídias sociais, nas plataformas, de uma maneira geral. O ponto que talvez seja interessante, que talvez interessante não, acho que é louco mesmo, é como eles estão lidando com isso, né? Na verdade, talvez a geração Z seja a maior produtora de conteúdo entre todas as gerações, né? Eles utilizam as mídias sociais como fontes de informação, talvez mais do que as outras gerações, né? E eles entendem que é o melhor caminho, é a forma mais otimizada pra forma como eles consomem conteúdo, mas eles também são muito produtores de conteúdo. Eles criam conteúdo e eles criam notícias. Não só notícias, né? Não só entretenimento, como também notícias. Então, a geração Z produz muito meme, produz vídeo, produz música, produz textos. Inclusive, eles acham que os memes são formas muito interessantes de você difundir informação. Isso, pra mim, é uma loucura, mas é verdade, né? Porque é muito eficiente como forma de transmissão de informação. Então, essa dinâmica de autocriação, essa dinâmica de produção de conteúdo, talvez seja uma forma de você brigar contra esse processo de desinformação. Você tem um interesse maior, né? Quando você produz um conteúdo, você se conecta com aquilo e você difunde aquilo. É interessante ver como é que as pessoas têm tratado o dilema das redes sociais, né? Mais desinformação, mas, ao mesmo tempo, maior interesse na produção de conteúdo como forma de contrapor a esse fluxo de fake news. Não sei onde isso vai dar, mas pelo menos eu acho a descrição do fenômeno interessante. Então, acho que isso revela a importância do assunto cibersegurança, a importância de confiança digital. Então, é por isso, inclusive, que a gente vem falando mais e vai continuar falando. Mas, pra continuar acompanhando, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Isso aí, gente. Vem saber sobre a geração Z. Tchau, tchau!